Mano, galera, vocês não vão acreditar, a gente tava em carro ali conversando, pode apertar pros meninos E eu abri umas Luck Blocks por abrir, e eu peguei muita capa, muita capa, é só vocês apertarem pros meninos, eu não tô zoando Eu tava transmitindo a tela, o Minê viu, o Cam viu, o Pablo viu, o Crinzo viu, o Lachiu viu, todo mundo viu, tá ligado? Quem não grava o que é, viu E aí eu falei, mano, eu vou parar de abrir Luck Blocks porque eu tô com muita sorte Porque, tipo, eu abri 5 Luck Blocks e veio, olha isso, eu tô com muita sorte Abri, tipo, 5 Luck Blocks e tava muita sortura, não tinha como, tá ligado? Eu falei, mano, isso aqui tá estranho, então, bom, eu vou parar de abrir Luck Blocks e vou abrir no vídeo Essa é a final, e galera, agora tem uma regra nova na final, tá ligado? Você só pode usar a expansão de domínio uma vez, ou seja, você tem que saber usar essa expansão de domínio Então eu vou ter que tomar o máximo de cuidado possível pra usar a expansão de domínio, tá ligado? Tipo, vai ser só no... quando eu literalmente precisar Ó, sempre quando tem uma maré de sorte, tem que ter um pouquinho de azar Até rimou Mano, eu vou abrir... Ô, vamos fazer um meme, tá ligado? Vamos abrir a Luck Blocks, mano Só desveira Tá, galera, eu tô numa final de guerra e tô zoando, mano, mas beleza Aê, você sabe, eu sou Giovanni, rimando sem KO E agora eu vou mostrando com o poder que é do Gojo Mas calma que agora eu vou cantando, mano, não me toque Você sabe, eu tô abrindo uma famosa Luck Blocks Você sabe, vou fazendo o verso e eu não tolero Abri a Luck Blocks ali, logo sai E um ferro tem um creeper, vai explodir Você sabe, sou M-Stick E agora eu vou fazer o meu verso pra interagir Parei Caraca, galera, eu sou muito bom, mano E vocês vão falar Crazy, por que você sabe rimar? E eu não vou saber te responder Eu apenas sei, tá ligado? E é isso, mano Por que eu tô feliz, galera? Eu tô feliz porque Eu sou um menino feliz Apenas isso, tá ligado? Não tem explicação, mano Vamos lá Vai vir o quê? Eu acho que vai vir dinamite, mano E eu nunca errei na minha vida, tá ligado? Sempre quando eu falo Vai vir dinamite, vem dinamite Foi o que eu falei, galera Parece até que eu consigo ver o futuro, mano Ah, as visões do Crazy Tá, mano, eu vou parar, galera É porque hoje a gente tá gravando mais cedo, tá ligado? A gente tá gravando o Guerra 11 horas da noite Tipo, quando é cedo assim Eu já fico mais animado Eu já fico mais elétrico Eu já fico... Ah! Tá, peraí Deixa eu pegar aqui as Ender Pérolas Mano, eu vi que vem Ender Pérolas, galera Não tem mais Ender Pérolas Ah, mano Sério que não veio mais Ender Pérolas? Cara, eu... Você quer vir? Toma Toma também Só pra você deixar do seu otário, certo? E quem manda nessa parada É o mano Zicre Pra quem não sabe Zicre É o que é o contrário Zicre, tá ligado? Então o que manda É o mano Zicre Beleza? Cara, eu tô sentindo que também vai ter um momento Que eu vou cair naqueles buracos, tá ligado? É Ou ia vir isso E eu não peguei Ender Pérolas Então pra mim sair disso daqui Vai ser um saco, véi Oh, meu Deus do céu, mano Oh, meu Deus do céu, véi Na real, acho que eu vou ficar abrindo aqui Pra ver se vem Ender Pérolas, mano Mas se vem Ender Pérolas, como eu vou sair? Cara, eu não sei como eu vou sair Na real, tem como eu sair Calma Assim, calma Assim É, não tem como eu sair não, galera Desculpa Eu achei que eu ia conseguir sair E se pá eu não vou conseguir morrer também Aê, galera Caraca, finalmente, mano Quebrou E... Opa Quantas vidas? Eu acho que é uma vida só, né, mano? Eu acho que é uma vida só Eu não sei Ah, mano Será que veio uma maldição, véi? Veio duas maldições ainda Nossa Calma O bom é que eu consigo pegar alguns pontos Com essa maldição Mas eu tô bugado, galera Por algum motivo Meu cursor power não sobe mais, tá ligado? Era pra subir Porque ele já chegou a ser 3 mil E minha vida não sobe mais do que isso Eu só buguei, tá ligado? Cara, eu vou... Nossa, mano Esses bichos aqui são os mais chatos, mano Porque ele acerta de muito longe E pra acertar eles Tem que ser de muito perto Calma Aí, pronto Matei GG Tá, galera E também só lembrando, tá? São 5 caps na final Como todas as regras de guerra E etc E bom Cara, eu... Hoje eu tô... Mano, hoje eu tô virado pra lua, mano Não é possível a minha sorte, véi Tá, eu odeio slime, mano Slime A única coisa que eu gosto de slime é o anime Esses slimes aí não rola Beleza? Tá, GG Sabe como mata um monte de slime? Assim, ó Pronto É assim que mata os slimes Sabe como mata os slimes? Espera o cooldown e assim, ó Pronto Não existe mais slime, galera Isso que se faz com os slimes Porque slime bom é slime morto Tá ligado? E é isso, mano Eu que mando nessa parada Mano Vai vir mesmo, seus bichos Nossa, esses itens largados Tá lagando meu mind, mano Esses itens dropados Toma Nossa, ó Tão de dano Toma também Só pra ficar ligeiro Galera, eu não sei quantas pessoas Vai estar de Gojou também, tá ligado? Mas eu sei que eu tô de Gojou, mano Eu não sei se o Lost vai estar de Gojou Não sei se o Pablo vai estar de Gojou Não sei quantas pessoas vão estar de Gojou, não, mano Tá, o que eu posso jogar aqui? Joga essa palma aqui fora Já era, GG, mano Eu já acho que... Bom Estou pronto Estou prontíssimo Beleza Aí, GG Mano, eu quero lutar contra alguém, mano Quero lutar contra alguém Aí, galera Agora o meu inventário tá arrumado certo, tá ligado? Até porque, mano Essa daqui dá mais dano, véi Só que... Bom É Daqui dá mais dano Tem como deixar no F? Tem Oh, man Se liga, galera Olha isso Será que fica legal assim? Ó Ó Na real, não sei se fica legal assim não, véi Bom Só quero saber se o PVP tá on fire Antes eu queria também, antes do PVP ficar on Pegar um cavalo, mano Pô, deve ser uma massa chegando com um cavalo, tá ligado? Esse cara vai falar Mano, esse maluco é doido mesmo, véi E eu gosto... Cara, o PVP ainda não tá on, véi Cara, já passou um tempinho, mano Eu só queria ter PVP on, véi Bom Galera, diminuí meus gráficos aqui, mano Pra ver se para de lagar um pouco, véi Mas mesmo assim não tá parando de lagar Porque... Mano Vou ficar com o Infinity aqui Porque se esse cara vier me atacar O menino não vai peitar, tá ligado? Eu vou ficar com o Infinity aqui, mano Ele ativou o Infinity? Olha como quebra o Infinity Só pra mostrar pra ele que eu sei quebrar o Infinity Ó, já ativei, ó Ah, ele toma tapa assim Será que ele sabe quebrar o Infinity? Será que ele sabe quebrar o Infinity? Será? Eu vou ficar com o PVP, então Eu vou ficar olhando pra ele Será que ele vai me atacar? Mano, eu não sei se ele vai querer me atacar Mano, sei lá Será que eu ataca o Lost? É que dá mó dó, né, mano? Eu tava seguindo... Tava seguindo... Ó, o cavalo! Tava seguindo ele, véi Tá, o Lost é maluco, mano Tá, galera Eu não quero atacar o Lost, não, mano Dá muita dó Eu matei o Lost em todos os episódios, mano Deixa que outra pessoa mata ele agora Ai, véi Mano, é o Lost? O Kan? Ué? 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 Cara Ele atacou o Lost Meu Deus Tá, ativa o Infinity Ele não me acerta Então tá, né, mano? Cara, eu não tô entendendo nada Esse é o final de guerra mais... Nossa O Krinzo Quanto o Pablo Cara Eu vou participar de toda a paulada aqui, mano Ó, o Fat Ativar, Infinity Perdi permissão Ah, já que deixaram, né, galera? Vamos lá, então Beleza Tá Espero que o Coldal passar Beleza Acerta de novo Tá, vamos pegar o Red agora Beleza Acerta o Red Bora dar uma corrida Vamos no Purple Já era Pronto Um foi Um foi O que? Eu matei os dois Eu matei os dois Não, eu não matei o... Eu não matei o Kan, não Não, pera Oxi Nossa, vou pegar a obra Porque eu vou pegar os itens do Lost Ele tá tentando acertar? Não sei Beleza Ah, chegou o doido Calma Cara, vou ver a luta dos dois Vai, né Mata ele, né Mata ele, né Nossa, eu sou muito pilantra fazendo isso, né Cara, eu posso soltar um Purple e fugir Eu posso soltar um Purple e fugir Traz câmera maçã Meu Deus, lag Agora tá os dois juntos Agora eu fujo Eu errei o Purple Calma Eu errei o Purple Tá, consegui sair Tá, beleza Toma Calma Mano, minha habilidade não tá pegando no Enem É impressão minha Vou levar o Enepuca Vou levar o Enepuca Aí Vem cá Aí Mano, acho que minha habilidade não pega no Enem, mano Não explodiu nenhum, mano Deixa eu fazer esse teste Mano, minha habilidade não pega no Enem Oxi Mano, alguém morreu por aqui, galera Eu tava vendo Eu acho que minha habilidade não pega no Enem, mano Tá, eu quero ver pra usar o Purple nele, mano Minha habilidade não pegou no Enem, velho Por algum motivo não pegou no Enem Tá, tá o Khan ali Por que tá vindo aqui, bloco? Isso, vem pro Mano, mano Olha lá, não pega Putz, será que eu tenho que ativar o G? Deixa eu ver Nossa, mas tá muito lagado Não tem se tá pegando Infinity Vamos ver Mano Acho que eu mandei esse cara pra muito longe, velho Eu não tô entendendo Nossa, tá muito lagado pra mim Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu vou esperar meu Cruiser Power subir tudo E depois eu lutar contra o Inem Que tá rodando Roda piano pelo mapa, mano Olha lá Aí Eu luto contra o Inem, tá ligado? E bom Vejo Se tá pegando ou não Meu negócio não subiu tudo Mas tá em dois mil e pouco Então, bom Eu acho que já dá pra ir pra luta Mas eu acho que eu não tô acertando o Inem, mano Esse é o meu maior problema, tá ligado? Eu acho que Eu não tô acertando ele E bom Eu vi uma Lucky Block Eu tenho que quebrar esse Lucky Block, velho Ah, sério Dois mil anos depois Cara, eu não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém Olha que eu tô correndo pelo mapa, hein Olha que eu tô correndo pelo mapa, caçando Caraca, velho Mano Ninguém Acho que é porque o mapa é muito grande Pra poucas pessoas, tá ligado? Na real, não Acho que é porque Eu não sei onde esse cara deve estar, não É isso Porque o mapa não é grande Eu só não sei onde os caras foram parar mesmo Porque o mapa não é grande Ah Tem alguém aqui Será que eu vim, né? É o Khan Meu Deus Toma Tá Tem uma maldição aqui Beleza Falou maldição Tá Pronto Tô ajudando o carinha ali Não sei quem é, mas eu tô ajudando Beleza Tá, o Khan tá vindo pra cima de mim? Vem cá Cadê o Khan? Nossa, tá vindo os dois aqui pra cima de mim? Beleza Matei Matei muito, galera Nossa Tá Eu quero Eu acho que minha habilidade só pega com o Inê Se eu ativar isso Beleza Vamos ver Mano, eu não tô conseguindo ativar Não tô conseguindo ativar minha habilidade Por quê? Poxa Ele desativou minha habilidade? Mano Nossa Que miserável Então tá, né? Então tá, né? Ele Ele desativou minha habilidade? Mano, ele deve ter desativado minhas habilidades, mano Calma Calma, eu quero ver, mano Mano, ele desativou minhas habilidades Nossa Que miserável Mano Mano Ele desativou minhas habilidades Certeza Calma Eu quero pegar um livro Tá Ativei o Infinity Beleza Pronto Eu quero pegar um livro Vai, mano Assim eu vou logo morrer, mano Tem um livro aqui, velho Deixa eu ver se eu vou conseguir Ah, voltou Beleza Voltou Calma Cadê ele? Boa Mano Eu tenho que juntar todo o meu bagulho Pra usar esse daqui Tá Eu vou juntar meu negócio pra tentar usar esse Eu vou tentar juntar meu negócio pra usar esse Mano Vai ser Vai ser arriscado, tá ligado? Nossa, mas tá lagando demais, velho Vai ser arriscado, velho Nossa Tá lagando muito Tá lagando demais, velho Nossa Nossa Eu não consigo ver de lag, mano Tá Vai ser arriscado, mas eu vou tentar, galera Vai ser arriscado, mas eu vou tentar Nossa Ele tá vindo aqui Arrebentando Vamos Segura mais um pouquinho Segura mais um pouquinho, Giovanni Segura mais um pouquinho Bom Tive uma estratégia Segura Tá Ele vai ter que entrar dentro dessa casa Eu vou levar ele pra uma casa fechada, mano Vem Entre Mano É sério Não funciona nada Mano, nada funciona contra esse cara, mano Nada funciona contra esse cara, mano Olha isso Nada funciona Mano, nada Nada funciona Nada funciona Mano, mano Se pá Mano, nada funciona Galera Beleza Vamos lá Vamos ver Ele desativou Nada funciona, mano Desista Nada funciona Olha aqui Nada Nada funciona Mano, nada funciona, galera Nada funciona, mano Mano, olha isso Galera Galera, nada funciona Nada funciona Ó Ó Ó Só o soco Ah, só funciona o corpo a corpo Nada funciona Só funciona o corpo a corpo Ah, mano Aí não tem como Só funciona o corpo a corpo Só funciona o corpo a corpo, se pá Só Só isso Caraca, mano Deve ser o Iné Certeza que é o Iné Pra eu mandar real Nossa, mano Ah, ele tirou todas as minhas habilidades É triste Beleza Tô tentando até pegar ele num combo de clique, mano Sabia que era o Iné Olha lá Viu? Não funciona a minha habilidade Minhas habilidades já era Não funciona Mano, já era pra mim Deu tempo Ai Vamos Nossa, já era, já era, já era, já era Mano, ele tirou todas as minhas habilidades Ele tirou todas Todas as minhas habilidades Não sei como Não sei como Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri